O que é da Câmara? Que ele me deixou dentro da minha garagem teias... Estamos aqui na Romaria de Alcântara, vamos falar com o Quim Barreiros dentro de 5 minutos. Estamos aqui a aproveitar a música, a música portuguesa, a música brasileira. Uma mistura de pessoas aqui a conviver e a celebrar os santos copares e... Qual é a maior segredosia de Lisboa? Alcântara! ...mesura de mulher, tiro cedo, põe-lhe à noite e às vezes à tardinha, estou até mudando o óleo na garagem da... Estamos aqui com o Quim Barreiros, vamos fazer aqui umas perguntas. Quim, pergunta que não quer calar. Qual é a tua Romaria favorita? A minha Romaria favorita... Olha, eu gostava de ir até ao Estalho da Tafadinha, ver o Atlético jogar, por exemplo... Essa seria a Romaria favorita? Olha, claro, acho que deveria fazer uma grande festa, como já se fizeram. Acha que hoje já não se fazem grandes festas, como antigamente? Bom, se faz a gente, mas olha que antigamente, era antigamente. Antigamente é que era? Era antigamente. Embora agora estas juntas de freguesia estão a promover outra vez, a ver se reaparecem essas grandes festas. E o Quim é muito... Eu acho muito bem. E gosta de festas populares? É o meu forte. É o seu forte. É uma festa popular. Que mais é que é o seu forte, para além das festas populares? O meu forte, além das festas populares, são as garotas. Que tipo de garotas? Eu, com a minha idade, já não posso escolher muito. Quim, são muitos, muitos anos de sucesso e há aqui perguntas que têm de ser feitas. Tendo em conta o panorama imobiliário em Lisboa, a vizinha ainda dá a garagem ou já cobra pela garagem? Não, a Câmara Municipal de Lisboa resolveu anular todos os pagamentos a quem vai à garagem. A quem vai à garagem. Então, a garagem da vizinha continua sendo gratuita? Ora bem, gratuita, gratuita. Outra pergunta. E só sei que faz sentido. E só sei que faz sentido. Ora bem. Outra pergunta. O leitinho da Cabretinha, agora há aí uma nova tendência, leite sem lactose... Olha ao presidente, olha ao presidente. Está ali o presidente. Essa nova tendência em que leite sem lactose, leite vegetal, ainda bebe leite da Cabretinha... Só o leite de soja. Agora há Cabretinhas a dar leite de soja. E vem aí uma música... Eu gosto de mamar no peito da soja. Olha que é capaz. Olha que é capaz. O Kim é o mestre da culinária, correto? Estou. Qual é o seu prato favorito de cozinhar? Cozida portuguesa. O tradicional cozida portuguesa. Não é cozida, é co-sido. Co-sido. E com essas novas tendências, ainda usa panela de pressão ou já tem uma biminha? Panela de pressão. Há uma danta. Há uma danta. E pote. E? E um pote. O que é que é um pote? O que é um pote? O que é um pote? Que antigamente se punha nas aldeias. Duas ascas por baixo. Um pote. Pergunta ao teu avô o que é um pote. O que ele diz-te? O meu avô está no Brasil. Provavelmente não saberá. Terá outro nome. A mãe ou a pai. A mãe ou a pai. Quer deixar uma mensagem aqui para os nossos fãs da Alcântara TV? Olha, o meu muito obrigado ao David Abado, vosso presidente de Junta Freguesia, pela simpatia que tem e que tem tido para me convidar para estar aqui nesta grande festa, neste grande arraial de Santoro. Um beijinho para vocês todos. Tá? Tiro o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser, que garache apertadinha, que doçura de mulher, que eu cedo ponho à noite e às vezes à tardinha, estou até mudando o ódio na garagem da vizinha, ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quero saber coisa sobre Alcântara, este é o local, Alcântara TV. Tiro o carro, tiro o carro, tiro o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser, que garache apertadinha,